Não! Quase! Eu não quero o seu dinheiro! Eu não preciso dele! Nem de seu! Pera, o seu eu tenho que pegar! Porque senão você... Isso! E agora? O que eu faço? Vou dar o upgrade aqui no castelo, né? Não, filho da puta! Ele pegou o din... O cara pegou o dinheiro... Eu taquei o dinheiro no chão Pra pegar depois Se o cara pegou o dinheiro Sejam bem-vindos ao episódio 3 O episódio onde Todo mundo do meu reino fica me roubando E eu tento fazer A bosta Dessa porra de merda De barco Ok Ok Opa! Meu irmão! Isso aí! Tá louco, rapaz? Eu tô chegando ali na minha frente Metendo a mão no meu dinheiro Ok, vamos lá Moeda, 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 moeda Caralho, não termina essa porra não Puta merda Eu jurava que faltava tão pouco É, eu acho que terminou ele E terminou o meu dinheiro Terminou os dois ao mesmo tempo Pra que um spot terminar tudo, né? Equipário Ali Dinheiro Vamos lá Que esse bobeal já bota logo pra zarpar agora Será que em 14 minutos ele termina de chegar no lugar que ele tem que chegar? Tá quase, tá quase Falta bem pouco Cara, eu vou ficar olhando pro lado de cá Porque se ver bicho vai vindo aqui Isso aí Braços cruzados Aqui embaixo Porque Opa! Acabou? Não Beleza Falta pouco Oh, calma Fica virada pra cá Continua olhando aí pra longe, minha filha Aí, boa Deu Terminou Fechou Saiu Zarpou Isso aí Agora é só Empurrar essa porra pra lá Mande-se embora Que eu não tô nem aí Com você agora Os arqueiros chegaram Tomaram os postos Muito bom Meu filho Agora esse barco aqui Vai embora agora Acabou Mas isso aí Só vai terminar No próximo episódio Porque nesse daqui Só vai dar pra ele chegar Na metade do caminho É muito lento Esse barco Será que tem alguma forma De deixar essa porra Mais rápida, cara? Porque senão Fudeu Eu tenho certeza Que os bichos vão destruir Minhas defesas Antes De ele chegar No lugar que ele tem que chegar Ah, meu Deus Tu demora, bicho Puta merda Olha ali Já tem dois arqueiros Ali em cima Já Até acumulando arqueiro Em cima dessa porra Aí Cara, vamos ver Vamos tentar botar Mais dois ou três martelos Aqui Três Vamos lá Um Dois Três Tem martelo Pra todo mundo Se bater Se meter Na cabeça E enfiar Onde vocês quiserem Contanto que não seja Na minha frente Tá valendo Aqui Arqueiro Arqueiro Pra dar e vender Também Todo mundo De arco Bonitinho Aqui Vamos lá Vamos fazer Uma foice Aqui Também Bem bonitinha Ó Foice aqui Ó Novinha Em folha Dez e noventa e nove Só vi pegar Dez moedas de ouro E esse barco Que não anda O barco Finalmente Chegou no meu muro Já repararam Que sempre leva Quatro episódios Pra eu passar Das ilhas Ou perder nelas Né Que isso também Ocorre Bastante Sempre Derrota Idiota Cara É tão simples De fazer Ai lá Já tá tudo certinho Tudo bonitinho Não deu nem Tanto trabalho Assim Ah não O retardado Aqui Tem que conseguir Entregar A porra do jogo Indo pra cima Dos bichos Eu vou parar De fazer isso Óbvio que não Mas não deixa De ser algo Muito estúpido Acho que é por isso Que eu faço Cara Esse barco Ainda tem que andar Até Lá na puta Que pariu Vai levar mais o que Mais uns 40 minutos Pra ele chegar lá No final Puta merda Tem acelerator Não Aí não Um botão Pra acelerar Um acelerômetro Porque se eu for Ficar esperando Aqui Eu vou morrer De velho E essa merda Não vai chegar Onde tem que chegar Tá aqui Pariu Vambora Lobo Vambora Vambora Sombra Vambora 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 Sombra Vambora Isso Vambora Sombra Vambora Deixar esses malucos Aí Quietos Isso aí Tal sombra Tal sombra Tal sombra Filho de sombra Sombrinha é Eu tenho quase certeza Que esse trabalhador Vai morrer Ó Ah ele sai correndo Quando os bichos chegam Tá certo Faz sentido Só que ele corre tão lento Da próxima vez Não vai ter como ele correr não Ih Caralho Acho que vai cair Esse muro Não Caiu não Caiu não Meu irmão É resiliente Mas o lado direito Com certeza vai cair Pra que serve isso aqui Ah tá Pra fazer um muro Me digam que vocês vão ajudar A empurrar o barco No Caralho Muito mais rápido Cara Porra Como é que A gente não escolhe Pra eles fazerem isso Eles é que fazem sozinhos Muito mais rápido Cara Se tivesse fazendo assim Desde o início Do episódio Era uma boa Desse jeito Aí só vai levar mais Dez minutos Pra chegar lá No final Que pariu Demora muito Beleza Vambora Vamos esperar Essa merda aí De esses caras virem Enquanto nós espera Nós vai botando aqui Mais ordem Pra quebrar mais árvore E torce Pra não ser Esses caras Aqui que vão Tem como eu empurrar também Sombra Ajuda eles a empurrar o barco Late pra eles Morde a bunda Vai Morde 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 Sombra Morde Ih Tinha um peixinho ali Parem de empurrar o barco Pulem no lago Eu quero aquele peixe Bora Filho da puta Filho da puta Tô vendo X na árvore Mas não tô vendo Ninguém derrubando Puta merda Ser rei hoje em dia Tá difícil É porque a minha boneca É por isso Aí não obedecem É Vagabundos Vai lá Tô te contratando Você também Eu vou te contratar Vai lá Vai pro castelo Trabalha 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 Ah, foi só isso Se não foi um ataque Foi eles me vendo E vindo aqui me atacar Ah, filhos da puta Eles só vieram porque eu tava aqui Vagabundos, né Nem porque tá de noite Poxa Beleza, né Então vambora Vão correr daqui Arredo o pé Meu caminho é cada manhã Tá, já acabou já Volta, volta Vagabundos Volta Volta, meu irmão Volta Isso Ah, vai tomar no cu Tá, é a moeda aí, ó Cheio de moeda Só pegar Só pegar a moeda Ah, vai Filão do caralho Vai tomar no cu Acabou minhas moedas Acabou a moeda Acabou a moeda Acabou, não corre Corre, porra Cacete Ok, eu perdi uns Perdi uns trabalhadores Perdi uns trabalhadores Beleza Eu tenho que pegar mais 3 trabalhadores Que eu acabei de perder Pelo menos eu tenho grana Isso aí Vamos lá Que eu tenho que chamar de novo Todo mundo Pro meu castelo Um monte de trouxe Estou correndo Puta, que pariu Aqui, ó 1 2 3 Tem mais pra cá Quero Vou chamar logo o pessoal aqui Agorizada daqui Mas não tem ninguém aqui Ali, ó Tem um pedinte ali, ó Vem cá Vai, vai, vai Vambora Seus anos de mendigagem Te deram uma grana Te deram duas moedas Pode ficar com essa aí Que eu tô preguiço de voltar aí pra pegar Tá, o barco tá indo Com um cara só empurrando Nossa senhora Na verdade tem outro aqui Então são dois empurrando Beleza Cadê? Tem Tinha mais um aldeão Por aqui Que eu chamei Bom, não sei se ele veio Porque o outro pegou duas moedas Ok Moeda Moeda Mais moeda Ok Esse cara aqui não vai mais me dar Mais trabalhar pra mim Beleza Um martelo Dois martelo Tré martelo Tudo bonitinho